O assunto é com Murilo Rocha. Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, esse novembro tá pesado, né? Tá puxado, né? Depois da Gal, agora o Erasmo Carlos partiu ontem. Enfim, é uma geração, né? Essa geração aí de músicos espetaculares da MPB, que estão todos aí, vamos dizer, com 75 mais por aí. E, enfim, uma geração que tá se partindo, geração de talentos, né? Que fez, né? Que formou aí outras gerações e com certeza fez as nossas cabeças, né? O Erasmo Carlos também conheceu, também, pelo seu caráter, né? Uma pessoa considerada por todos os colegas aí nos depoimentos. A gente viu uma pessoa muito gentil, muito amiga, né? Muito solidária. Então, enfim, é toda uma geração aí que está indo embora e a gente sente por isso, né? Então, esse mês de novembro tá pesado nesse ponto aí. Então, um abraço aí aos fãs, familiares, né? Do grande Erasmo Carlos. Agora, Lucas, esse assunto que a gente trouxe aqui como manchete aqui, né? Nas nossas chamadas, nossa manchete principal, o aumento dos casos de Covid. E a gente tem percebido, né? No convívio aí com familiares, com amigos, né? Todo mundo comentando aí o aumento, né? Da positividade, né? Mais pessoas sendo contaminadas. Menos notícias também de casos graves, né? É importante a gente registrar também isso, que a gente ouve falar de mais pessoas contaminadas, mas menos casos graves. Mas não há dúvida nenhuma que estamos vivendo aí um novo... Dentro da pandemia, né? Um novo surto, uma nova onda da pandemia que nunca acabou. Nós estamos vivendo um novo pico de casos aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte tem um agravante, né? E me causou uma certa estranheza essa resposta da prefeitura, esse chamado da prefeitura para as pessoas reforçarem seu ciclo vacinal, sendo que Belo Horizonte é uma das cidades, uma das capitais, que ainda não disponibilizou a quarta dose para o público com menos de 40 anos. A gente já falou desse assunto aqui algumas vezes, mas é importante nesse momento que a prefeitura pede para as pessoas reforçarem seu ciclo vacinal, quem tomou a primeira dose apenas, quem tomou a segunda, para buscarem a terceira e quarta dose, quem tem direito, mas também é hora de a gente cobrar a prefeitura de uma ação junto ao governo federal, porque a gente cobra a prefeitura e ela joga para o governo federal. Mas, assim, eu vejo pouca... Eu não sei como é que são esses bastidores. A gente não tem acompanhado tão de perto assim, né? O assunto Covid foi um pouco escanteado, de forma geral. Agora está voltando à pauta, mas eu não vejo, não vi uma declaração forte do prefeito ou da secretária de saúde ou de alguém da prefeitura de Belo Horizonte do primeiro escalão cobrando o governo federal, indo à Brasília, cobrando mais doses para a aplicação dessa quarta dose nesse público com menos de 40 anos. porque um dos fatores dessa nova onda é justamente o baixa cobertura vacinal completa da população. A gente sabe que se pegar quem tomou a dose, ok, né? Muita gente tomou a primeira dose. Agora, quem tomou quatro doses mesmo é baixo, né? Não é pouquíssimas pessoas tomaram, não é todo mundo que tomou as quatro doses. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, vou voltar a falar, menos de 40 anos não tem nem vacina disponível para tomar a quarta dose. Ou seja, então fica meio incoerente esse discurso nesse momento, cobrar reforço vacinal, sendo que a própria prefeitura não disponibiliza essas quatro doses para toda a população ainda. Mas é claro, vale o chamado, né? Tem gente que só tomou uma dose, tem gente que parou na primeira dose, tem gente que parou na segunda dose, sendo que tem direito de tomar a terceira e parte da população já tem a ter esse direito de tomar a quarta dose. Mas fica esse registro aqui, essa cobrança para a prefeitura de Belo Horizonte tem que ter energia nessa cobrança também, tem que ser enérgica aí, junto ao governo de Minas, ao governo federal, enfim, aos órgãos competentes para disponibilizar essa quarta dose. E o que eu falei de outra vez e continuo preocupado é isso, porque a pandemia, ela parece que veio para ficar dessa forma, nesses ciclos de subvariantes, vindo com novas ondas, e nada indica que nós não temos um calendário para o ano que vem, por exemplo. E eu, por exemplo, tomei a quarta dose, a Luciana também, o Lucas não tomou, o Lucas parou na terceira. Mas e ano que vem, como é que fica essa situação? Só um detalhe, o Lucas parou na terceira não porque ele quis, é porque ele está nesse público, menos 40. Agora, como é que fica para o ano que vem? Eu vou tomar outra dose quando? Em fevereiro, em janeiro, em abril, em maio, em junho, ninguém sabe. A gente fica à deriva, estamos à deriva de informação. Ontem eu vi que até os representantes do governo de transição estiveram no Ministério da Saúde, justamente para cobrar do governo federal saber quantas doses tem disponíveis, a previsão de compras para o ano que vem, querendo informações sobre ações que estão sendo tomadas em nível federal para planejar a Covid, o enfrentamento à Covid para o ano que vem. Porque isso tem que ser feito agora, já deveria ter sido feito. Mas para um governo, como foi o governo Jair Bolsonaro, que nem enfrentou a Covid no momento que tinha que enfrentar, que relegou o enfrentamento, que menosprezou o enfrentamento, é querer muito que num final de feira desse, um final melancólico de ver no desse, eles vão planejar o ano que vem. Deveriam, mas não estão planejando. Então, ontem, o governo de transição, representantes do governo de transição na área da saúde, estiveram com o Ministro da Saúde, no Ministério da Saúde, para tentar obter informações sobre esse planejamento para o ano que vem. Isso é fundamental, mas eu acho que vai ser muito complicado. A gente vê aí a postura do presidente Jair Bolsonaro, uma postura ridícula, acovardada, preguiçosa, de quem não tem menor compromisso com o país. Ficou quatro anos aí, a partir do momento que perdeu a eleição, simplesmente parou de trabalhar mesmo. Nem estava indo ao Palácio do Planalto, estava fechado, nem ia na Alvorada, nem ia ao Palácio do Planalto, estava fechado, não estava trabalhando, os próprios aliados cobrando uma postura. A única coisa que ele estava fazendo era ligando para o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, pedindo para que o PL entrasse com uma ação questionando a eleição. Isso ele fazia diariamente, ligando para o presidente do PL, cobrando uma ação contra a eleição. Mas, deixar minimamente a casa arrumada, que nada, quer saber de nada, pelo contrário, parece que abandonou o governo para deixar a situação pior para quem vai ser aí, para os próximos governantes. É melancólico esse final aí de governo do presidente Jair Bolsonaro, governo que teve muitos problemas e chegou ao fim de forma realmente melancólica. Tanto teve problemas que não conseguiu nem se reeleger, um feito histórico aí, quando se trata de presidência da República, um primeiro presidente que não conseguiu a sua reeleição. Agora, só queria fazer um comentário também, rapidamente, sobre esse relatório que o PL, na figura Valdemar da Costa Neto, que se pegar escândalos recentes de corrupção, o PL esteve sempre no meio, o nome do Valdemar da Costa Neto também esteve sempre aí presente. Um relatório ridículo, deveria ser ridículo. Ele questiona parte das urnas, é curioso que ele questiona parte das urnas onde o Bolsonaro perdeu, ou não questiona as que ele venceu, e ainda só questiona do segundo turno, não questiona do primeiro turno, sendo que as mesmas urnas foram aplicadas no primeiro e no segundo turno. Logicamente, ele não questiona o primeiro turno, porque o PL fez muitos governadores, fez 14 governadores, fez muitos senadores, e fez uma bancada de deputados federais muito grande, uma imensa bancada de deputados federais, a maior bancada do Congresso. Então, ele não questiona. É um relatório realmente para ser esquecido rapidamente. O TSE cobrou do PL o relatório em relação ao primeiro turno, sobre essas mesmas urnas, deu 24 horas aí, 48, não sei, para apresentar esse relatório sobre o primeiro turno, senão já vai indeferir essa petição aí de forma de cara, nem vai nem levar a sério, e não é para ser levada a sério mesmo esse pedido. Isso foi apenas para agradar ao presidente Jair Bolsonaro, que o PL fez essa ação, para dar uma satisfação ao presidente Jair Bolsonaro, e para alimentar também esses manifestantes, que ainda continuam de forma menor, residual, mas ainda continuam sim mobilizados em alguns pontos do país. No Mato Grosso, inclusive, eles continuam fechando rodovias. Viu uma cena de um pai revoltado, que o filho precisava fazer uma cirurgia para não perder a visão, tentando passar por um bloqueio no Mato Grosso. E aqui em Minas Gerais também, ainda tem aqui em Belo Horizonte, especificamente, ainda tem meia dúzia de gato pingado aqui, em frente ao exército aqui, cantando, ontem eu passei lá, cantando o hino, um senhor até tremendo, cantando o hino e tal, fiquei até preocupado, achei até que está lá, talvez um posto médico ali, porque a situação, ou é de internação psiquiátrica, ou realmente é uma questão de saúde, tem muitas pessoas idosas ali, e estão nessa comoção, né gente, vira um efeito de massa, uma coisa, às vezes, que a pessoa nem consegue raciocinar direito o que está fazendo ali, se parar e perguntar o que está fazendo ali, ela nem sabe o que está fazendo ali, e eu vejo as pessoas extremamente emocionadas, eu não sei se é o termo emocionadas, mas elas estão mobilizadas ali de forma emocional. E eu vejo essa cena, ontem me chamou a atenção, o senhor ele cantava e ficava tremendo, assim, à medida que ele cantava o hino, eu fiquei, assim, um pouco impressionado, mas é uma mobilização bem menor, vai ser alimentado um pouquinho por esse relatório do PL, e vai dar um pouquinho de que falar, aí mais uns dois, três dias, mas eu acredito que não vai dar futuro, até porque foi muito ridículo, muito mal feito, muito raso, muito superficial, claramente um pedido só para tentar melar as eleições, para dar uma satisfação para o presidente Jair Bolsonaro, mas não vai vingar, vida que segue. É isso, Lucas, Luciana. É, mas já vazou do razoável, né, ali na rádio, porque ontem eu desci ali também, até me atrasei para uma consulta médica, porque tinha recuo de faixa, o que é absurdo também, né, a conivência da PM e da BH Trans, mas tinha barracas ali em frente ao exército, e o pessoal tirando fardos d'água, já está uma coisa assim, quase que um acampamento já. Exatamente, muitos fardos d'água, eu vi isso também. Organizada para uma quantidade pequena, né, de pessoas também, enfim, é um assunto que a gente segue acompanhando também, e é um assunto que segue trazendo transtornos, né, para quem usa ônibus, quem precisa passar ali pela raja. São nove horas e cinquenta.